Bom, estamos em Selbach, na Princesa do Alto Jacuí, e hoje com o prefeito Michael Kuhn, que vai nos contar aí uma grande novidade, uma programação super especial que foi planejada, que foi construída aí para deixar Selbach no roteiro do Natal, dos grandes natais, dos grandes espetáculos a nível de região do Alto Jacuí e do estado do Rio Grande do Sul. É isso, prefeito Misha, tudo bem? Saudações. Bom dia, Andrei. Obrigado pela presença no lançamento do primeiro Natal das Flores, a importância do teu trabalho, sempre divulgando as ações aqui da Prefeitura de Selbach. Nós estamos em contagem regressiva para viver uma importante comemoração do Natal, antes de mais nada, que é um momento de renovação, espírito de integração entre a comunidade, e também divulgar, a partir de hoje, a construção da nossa grande árvore de Natal. Ela que terá 26 metros de altura, ela que é construída de garrafas pet, um trabalho que levou todo o ano de 2022, e que agora nós vamos estar entregando para a comunidade de Selbach, e agradecer a cada pessoa que doou as garrafas pet, que trouxe até nós, para a gente conseguir fazer este trabalho. No ano passado... Quantas garrafas, mais ou menos, prefeito? Serão em torno de 6 mil garrafas. Essas aí não foram para o lixo, não foram para os rios, não foram para os locais aí, foram guardadas. A sustentabilidade é preocupação da comunidade de Selbach, e nós estamos fazendo valer este trabalho, através da coleta seletiva, através do recolhimento das garrafas pet, e a comunidade se engaja, é bonito de ver, Andrei, as crianças levando as garrafas até a escola, enfim, toda a comunidade é engajada neste projeto. Para colocar, no ano passado, nós arrecadamos mais de 11 mil garrafas, que foi construída a árvore, que este ano será instalado junto à roda d'água, e em função do tamanho bem maior, este ano com 26 metros, é um sistema diferente, será construído através de linhas, ela terá em torno de 6 mil garrafas, a árvore deste ano. Será instalada uma torre, a estrela no topo terá 2 metros de altura, e serão 50 linhas que formam, então, ao entorno, a nossa grande árvore de Natal. O senhor já imagina ela aqui, vai ser bem atrás deste letreiro, eu amo Selbach. Isso, nós aumentamos a estrutura, foi feita uma viga ao redor, onde será preso as espias, que vão suportar as linhas com as garrafas, e com as mangueiras de iluminação, depois mais 13 espias que são nas extremidades da praça para dar segurança, sendo que no ano passado teve 12 metros, este ano, então, são 14 metros a mais. E a nossa, tive a informação há poucos dias, a Igreja Matriz, a torre, tem 37 metros de altura, e a nossa árvore, então, com 26 metros. Então, uma imponente árvore aqui, no coração da nossa praça. Importante também, colocar, Andrei, para as pessoas que irão prestigiar, que irão nos visitar no Natal, que neste ano nós vamos ter um espaço de gastronomia, onde nós vamos poder acomodar até 200 pessoas para fazer o seu lanche, comer uma comida típica alemã, tomar uma cervejinha gelada aqui, junto a toda a estrutura que vai formar o Natal. Junto ao Largo Adolfo Albino Verland, que é o espaço onde acontecem os shows, já no dia 2 de dezembro nós vamos iniciar com a apresentação do Natal Sistema Antigo, um grupo que vem lá da cidade de Nova Prata. No dia 8 de dezembro estará presente conosco os atuais. Também, durante a programação, estará a Banda Metais em Festa, Jefinho Dias e Banda, Banda Os Guris, bandas da nossa cidade, que é também a nossa preocupação, o nosso compromisso estar incentivando as bandas locais, que são uma referência, no ano passado já estiveram conosco, e já fizemos uma grande festa neste ano, não tenho dúvida que será uma programação e um público ainda maior. Juntando gastronomia, espetáculos culturais, né, e a árvore que vai trazer um colorido e uma quantidade de visitantes, sem dúvida, que Selva nunca viu. Com certeza. Convido, Andrei, a toda a comunidade regional para, então, do dia 2, a 22 de dezembro, estarem nos visitando, estarem prestigiando o primeiro Natal das Flores aqui em Selva. Legal, né, só para efeito de comparação, o prefeito nos mostrava aqui, eu vou colocar a imagem aqui para a gente posicionar e ver a altura dessa torre aqui da igreja. Ela tem 37 metros, né, segundo informações. É uma torre gigante aí, né, a mais alta aqui do município. E a árvore de Natal vai ter 26, então ela vai ser 11 metros apenas mais baixa do que a totalidade da altura da igreja. Sem dúvida, vai sair imagens espetaculares aqui. Obrigado, prefeito. Um grande abraço. Eu que agradeço, Andrei. E, mais uma vez, o convite a toda a comunidade de Selva e Regional a participarem conosco aqui em dezembro. Forte abraço. Um abraço, então, com imagens e informações aqui da cidade Selva, da Praça Central, da Prefeitura Municipal, o repórter Andrei Grave para a redação integrada, Rádio Cidade e Jornal O Alto Jacuí.